Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome, cantai e bendizei seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor.